VACINADOS POR LOBISOMEM Olá amigos fascinados por lobisomens Hoje eu vou apresentar para vocês A primeira parte do documentário Lobisomens da Polônia Vestígios e marcações de território Que terá a participação do meu amigo locutor Alex Santos Na narração dos roteiros iniciais ao decorrer do mesmo Contando ainda com algumas observações minhas A respeito dos vários registros dos vestígios Feitos pelo inscrito durante suas investigações Lobisomens da Polônia Vestígios e marcações de território Não é de hoje que o canal fascinados por lobisomens Vem falando que há lobisomens espalhados em massa no mundo todo Sendo que além dos inúmeros relatos já apresentados aqui no Brasil Países como o Japão, Estados Unidos e Canadá São os que também já foram apresentados alguns relatos Muitas vezes, em certos locais isolados De preferência em florestas e bosques São encontradas alguns tipos de peças de roupas Sendo em alguns casos uma forma de marcação de território Como é o caso de algumas localidades Aos redores da cidade de Kelsi, na Polônia Fazer um mapa aqui Aqui tem um mapa É um mapa aqui da cidade Em relação ao ônibus E como o ônibus corre A região metropolitana de Kelsa Eu vou te mostrar mais ou menos como é que funciona A questão geopolítica daqui Aqui vermelho Está vendo escrito Kelsa Kelsa aqui vermelho Esses pontos brancos aqui São como se fosse povoados Povoados menores E esses pontos azuis aqui Está vendo? Está vendo esses pontos azuis aqui São chamados Guimina O que você falou ontem comigo Guimina Que seria município É como se fosse Kelsa é a cidade É como se fosse a capital desse estado Aqui de amarelo Está vendo aqui É como se fosse o estado Só que é maior Tem muito mais cidades por aqui Só que aqui está restrito A região metropolitana Aqui Kelsa é a cidade É a região metropolitana Esses pontos aqui em azuis São os municípios principais Os municípios principais Ao redor da capital Kelsa E esses brancos aqui Menores São pequenas vilas Ao redor desses municípios Aqui em azul Então é assim que funciona Aí o primeiro vestígio Que eu encontrei Que eu chamei a atenção Aconteceu aqui Os agnantes Como eu te falei E o negócio foi Mais ou menos por aqui Foi aqui onde tem a linha de trem Aqui no mapa Não vai mostrar a linha de trem Mas aqui tem uma linha de trem Aqui foi O primeiro vestígio Que eu encontrei Perto daquela linha de trem Aqui era da Da lagoa Daquela lagoa grande Que eu te mostrei Que tinha lá o sutiã Tinha aquele negócio queimado No chão É aqui Cezina Aqui Cezina Aqui é perto de Kelsa Foi aqui que aconteceu Teve um também Que foi de uma camisa rasgada Que eu te mostrei Falei aqui É perto do trabalho Foi aqui Aqui Quando eu deixei aquela camiseta rasgada Que eu fiz A foto também E o restante acontece tudo aqui Tudo aqui em Kelsa Os demais Os demais Os vestígios Fão encontrados aqui Em Zagnansk É um desses locais Onde foram encontrados Alguns vestígios De roupas Que pode se tratar De marcação de território De algum lobisomem Um inscrito do canal O qual apresentou O mapa das localidades Aos redores Da cidade de Kelsa E que reside na Polônia Desde o ano de 2007 Após explorar Algumas partes De um bosque De Zagnansk Acabou encontrando Umas peças de roupas Próximas a uma linha Do trem Que é um dos locais Comuns Onde lobisomens Gostam de aparecerem Antes das primeiras Filmagens Investigativas Feitas pelo inscrito Confiram um áudio Relatado por ele Saudações a Elisael Saudações a todos Do canal Eu sou de Salvador Bahia Mas há mais de 10 anos Eu moro em Apolônia Numa cidade Chamada Kelsa É uma cidade Média Fica quase que No centro da Polônia Fica entre Varsóvia e Cracóvia Fica entre duas Duas cidades grandes E Eu moro aqui Desde 2007 E sempre Eu Gosto de passear Sair Passear Pelos bosques Florestas Reservas naturais Pois aqui tem muito Muito disso mesmo Muito verde E eu Adoro fazer isso Em todas as estações Inverno Outono O verão Fica um pouco complicado Porque é muito quente E tem mosquito Mas Em geral Eu gosto muito disso E sempre faço Essas caminhadas Desses passeios Dessas trilhas E Nas regiões Que é um pouco Mais suja Sempre reparei Que tem Garrafas Latas de cerveja E papel de cigarro E Uma vez Eu não me lembro Bem aonde Se foi aqui Nessa região Onde eu moro Que é a região Svintokshiske Que é a região Svintokshiske E essa região Aqui Traduzindo em português É Santa Cruz É a região De Santa Cruz Que é a região Que é a maior cidade Ou seja Tipo a capital Como se fosse a capital Svintokshiske E Svintokshiske Tem o símbolo Svintokshiske É a bruxa A bruxa É o símbolo Dessa região Os cartões postais Na entrada da cidade Nas feiras Todo tipo de evento Que tem o símbolo Da cidade Tem o símbolo Da bruxa Que é a babayaga É a bruxa No idioma Slavo No idioma Slavo E claro Assim em polonês Também Babayaga Mas não se ouve Eu estou aqui Esse tempo todo Não se ouve Histórias De bruxas Não tem conto Ninguém conversa Não tem relato Não tem nada Muito estranho Isso Minha esposa É daqui E ela falou Que é porque É escondido Tem muita informação Guardada Muita informação Em segredo E tal E Deixa passar Deixa passar não Deixa escondido É uma pena Eu adoraria ouvir Essas histórias daqui E em uma das minhas Caminhadas pelos bosques Pelas Pelas florestas Eu estive hoje Na floresta De Zagnansk Cerca de Trinta quilômetros Daqui de Kelsa De onde eu moro E fazendo uma caminhada Com minha cadela Vi né Pedaços de roupa Roupa rasgadas Jogadas no chão E acompanhando já o canal Já há alguns meses Eu aprendi muita coisa E uma das coisas Que eu aprendi Que É Vestígios Pode ser Pode ser vestígios De território De lobisomens A região é Meia propícia Até filmei A região é propícia Tem uma linha de trem Tem uma linha de trem Bem no meio Dessa floresta Mas para dentro Da floresta Tem um pedaço Assim Várias árvores Ainda já Já Esperou E após Tem algumas casas Bem próximo Da trilha do trem E na entrada da floresta Tem roupas rasgadas E filmei E Não sei Não sei Lindobre Resquícios Vestígios Não sei Não sei Mas o que eu sei É que essa região Aqui é a região Muito mística É uma das regiões Mais místicas Daqui da Polônia É essa região Aqui E outra região Na fronteira Da República Tcheca A qual eu não A qual eu não lembro O nome agora Da região A região de Wrocław É a cidade de Wrocław Mas a região Com a fronteira Com a República Tcheca É uma região Muito mística Também Né E E como eu sempre Vejo nos comentários E o Israel Fala Que Esses seres Estão Em todas Em todas As partes E eu já vi Relatos De lobisomens Também pela Europa Então Não sei Pode ser Vestígios Pode ser Que represente Alguma coisa Dá aí um vídeo Que vocês possam ver E Deixar A imaginação Fluir Ok Um abraço A todos E Fiquemos na paz Uma das muitas Florestas Que tem Ao redor de Kelsa Aqui é Zagnansk Próximo de Kelsa Que eu gosto muito Aqui é uma linha de trem Né A linha de trem Está aqui acima Né Você está vendo Essa barra de ferro Aí Ali está vendo A placa ali Proibida de atravessar Eu tive aqui Passou um veado Correndo A poucos instantes Só que eu não tive tempo De Correr atrás dele Pra tentar fazer um filme Roupas Isso aqui parece um suéter Uma Isso aqui é roupa Com certeza Esse negócio Esse negócio violeta E a roupa Aqui com certeza Também é Aqui também é Esse aqui E esse aqui É o mesmo Se não tivesse rasgado Não sei Minha cadela Próximo daquele local Perto da linha do trem Né Apenas De algum pássaro Isso aqui é dentro da cidade A floresta aqui Eu pensei que fosse uma reserva Mas não é No verão Muitas pessoas Vem por aqui Caminhar Fazer trilha Cross Cross country A galera que curte Cross country De bicicleta Vem muito aqui Aqui como eu te falei O tipo de Lixo Que tem aqui É sempre isso aqui Papel De chocolate Garrafa de cerveja Ou se não Papel de cigarro Isso vem muito aqui Por isso que me chamou Muita atenção Quando eu vi Aquela roupa rasgada Lá perto da trilha do trem Que é algo bem atípico Né Bem atípico daqui Papel E garrafa De cerveja E de vodka Se acha em tudo Quanto é canto Aqui Mas roupa Foi Uma coisa bem inusitada Aqui já é no final No final já do Desse parque Aqui Já vou sair Já estou voltando Para casa Entulho Aí é entulho de reforma Sujeira de reforma Da próxima vez Que eu vim aqui Eu vou mais a fundo Nessa parte Da floresta Né Essa parte Ainda não explorei Mas o clima dela É mais ou menos Esse aqui Aqui A entrada É mais lá na frente Né Mas você vê Como é aqui O solzão Retado E Olha como é a floresta Toda escura Lá dentro Bem escura A entrada dela É um pouquinho Mais na frente Vou tentar Entrar lá de novo Espero que não tenha Guarda florestal Por aqui Porque é reserva Então costuma Andar guarda florestais Estou mais para dentro Ainda E aqui Vai ser O tempo todo Assim escuro Né Porque as árvores São altas E vai E vai florescer Mais As flores Vão ficar Maiores Vão ficar Mais cheias Com a chegada Do verão Então a tendência É que fique Mais escuro Ainda Esses focos De luz Vão ficar Mais fortes Ficar do sol Mas onde Já está escuro Vai ficar Mais escuro Ainda E aqui Tem um monte Desse tipo De floresta Muito Como mostra Na primeira filmagem Feita em Zagnansky Os primeiros Vestígios Foram encontrados Próximo A linha Do trem E como Já foi Mencionado No início É um local Onde lobisomens Gostam De aparecerem E na segunda Filmagem Feita em Kielce Mostra Um pequeno Lago Onde Assim como Em lugares Que tem Animais Tornando-se Presas Fáceis Para lobisomens Em locais Onde contém Água Facilita Para eles Tomarem Após o cansaço Devido Suas andanças E locais Como esses Contendo animais E água Vocês também Irão conferir Em algumas Das demais Filmagens Antes de Encerrar Essa primeira Parte Do documentário E apresentar Os novos vestígios De marcações De território Através de peças De roupas Jogadas Ou penduradas Em galhos De árvores Continuem Vendo mais Alguns dos lugares Explorados Pelo inscrito E por sua esposa Aqui É Aquela mata Que eu te mostrei Da varanda Quando eu estava Na varanda Lá de casa Eu te mostrei Essa mata Aqui Você viu Na minha varanda E agora Está vendo Como ela é Aqui dentro É a mais próxima Da minha casa Fazendo um vídeo Curto aqui Depois eu faço Mais outro Olha como ela é Aqui Ali é nova Aquelas casas Ali são novas Tem muitas Que estão vazias Ainda Aqui tem fazão Tem lebre Muita lebre Tem aqui E eu já vi veado Também Correndo aqui Na dola Eres Tak Tocs tem sam Eu desci Por aqui Aqui Como é Aqui Vai dar acesso A mais uma mata É pequeno Isso aqui Aqui Chão aqui De terra Se caminha Pessoal anda De bicicleta Eu ando muito De bicicleta Aqui Hoje eu estou a pé Mas eu ando muito De bicicleta Por aí Aqui vem uma Uma lagoa Aqui tem muitos Patos Em uma de suas investigações Em busca de novos vestígios Tendo a companhia de sua esposa Além de terem avistado um veado correndo Que é comum dentre outros animais Sua esposa avistou um animal Que ela não conseguiu identificar Pois o mesmo passou correndo muito rápido E tinha a cor marrom E parecia com um filhote de cavalo Mas pelo relato do inscrito Não é comum ter cavalos soltos na região Vejam a seguir O momento em que o inscrito conversa com sua esposa Relatando o fato ocorrido O que é isso? Fala, fala! Tem um grande, grande, grande Como um peda Só que eu vi uma peda E como é? Cielo branco Tem uma pele Como você tem? O tamanho? Onde? A gente veio aqui agora de manhã e minha esposa viu, ela viu um veado, o veado eu também o vi, mas ele passou rápido né, e antes minha esposa tinha visto, até vi, ela deu uma freada, ela deu uma freada e se abaixou né, eu pensei que era por causa das abelhas né, tem muita abelha aqui, e depois agora quando voltou ela me chamou para aqui para cima e me disse que viu, ela disse que parecia um filhote de cavalo, marrom, e passou rápido né, desceu né, ela se abaixou e subiu. Obrigado.